Considerada uma das datas mais importantes para o setor de chocolates no Brasil, a Páscoa é um feriado religioso que possui tradições alimentares, como o consumo de peixes, na Semana Santa. Apesar da data ser comemorada no dia 31 de março, no domingo, as lojas já estão organizadas para atender aos anseios dos clientes. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, Ralph Asayag, esse ano a previsão de vendas é positiva, com crescimento nesse setor e também na criação de empregos temporários. A parte de 2024 vai ser muito boa. Faça uma criança feliz. Nós vamos ter 3% de crescimento, 59 milhões e 600 mil de resultado, 38 toneladas de chocolate, 300 pessoas contratadas temporariamente e agora precisa de você, comprando chocolate, fazendo as crianças vivas, fazendo a vida ficar doce com tanto chocolate, com tanta variedade de ovos em todos os lugares, em todos os supermercados. As lojas já estão com ovos e chocolates de Páscoa à venda. As opções são para toda a família e em diversas faixas de preços. Nesta loja, a variedade de chocolates está disponível não só para o público infantil e os adultos também terão muitas opções. Nossa expectativa, como sempre, eu acho que todos os anos é vender bastante como nossas metas e eu acho que também é agradar o público também, que é uma das nossas expectativas bem grandes, por isso que hoje a Cacau Show investiu bastante nisso. Bastante brinde para a criança, até para a criança mais adulta, que é a nossa geração. A gente já vendeu bastante, até para o período que a gente está, mas a expectativa é que ainda vai ter muito, muito chão a rolar ainda, porque é muita gente que está atrasada também, pensando que é em abril, mas não é, em dia 31 de março. Thalita Gutierre se adiantou e já foi garantir o ovo da Páscoa da filha. A gente sabe que a Páscoa está chegando e os ursinhos carinhosos já esgotaram logo agora no começo e estão botando reposição e a minha filha é muito fã dos ursinhos carinhosos, eu vim logo garantir o dela. Nesta outra loja, as vendas e o planejamento para a Páscoa estão a todo vapor. Elisama Brito é co-fundadora do local e relata uma mudança nas vendas este ano. Páscoa é muito bom quando tem chocolate. Infelizmente, não existe mais aquele monte de ovo de chocolate. As fábricas têm sentido que o mercado está mudando. Infelizmente, o dinheiro tem diminuído de circulação. Então, se você, como eu, ama ovo de chocolate, corre! Este ano, a ideia não é somente oferecer ovos de Páscoa, mas também outras opções de sobremesas.